Quantas histórias de amizade com animais selvagens você conhece? Aposto que nenhuma não é verdade, mas hoje vamos te contar uma história de gratidão que possui um final surpreendente. E aí, estão preparados para conhecer essa história? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like no vídeo. Preparados? Vamos nessa! O resgate A história de hoje ocorreu em uma vila de pescadores na ilha de Sumatra, na Indonésia. A ilha de Sumatra é a maior ilha pertencente ao país e também é lar de diversos parques nacionais, um testamento da diversidade da flora e da fauna indonésia. Uma menina de 10 anos e seu pai haviam saído para pescar, seguindo sua rotina para garantir não só as refeições da família, mas também o suficiente para vender, ajudando o sustento da casa. O pai sempre levava sua filha pequena para a pescaria, porque a considerava como um amuleto da sorte. Coincidentemente, toda vez que a menina ia para a pescaria, ele sempre tinha resultados abundantes e o dia era muito produtivo. Em um desses dias, enquanto eles retornavam de um longo dia de pescaria, a menina encontrou um pequeno filhote de gato abandonado em meio a alguns arbustos. Vendo o ser indefeso chorando e sem qualquer sinal da mãe dele por perto, a família resolveu adotar o filhotinho e conseguiram a ajuda dos seus vizinhos para cuidar dele. Após algum tempo sob cuidado da família, o felino começou a agir de maneira estranha. Inicialmente, ele rosnava para quem chegava perto. O bichinho estava saudável, por mais que estivesse com fome e longe de sua mãe. Mas ele não agia como um gato normal. Suspeitando de algo errado, os pais chamaram um veterinário que sempre aparecia pela vila. O veterinário examinou calmamente o bichano e confirmou as suspeitas da família. Realmente, o gatinho que eles adotaram não era um gato como qualquer outro. E principalmente, não era um gato doméstico. Tratava-se de um animal selvagem que não poderia ser domesticado de maneira nenhuma. O gatinho resgatado era nada mais, nada menos, do que um gato dourado asiático. Por mais que ele tenha sido identificado como um animal selvagem, o veterinário conseguiu examiná-lo sem muitos problemas ou arranhões. Gato dourado asiático O gato dourado asiático é um felino que está próximo de ser ameaçado de extinção. Por mais que ele seja mais comum em países como Vietnã, Tailândia e China, eles também podem habitar a ilha de Sumatra, por mais que sejam um pouco raros nessa região. Esse felino foi descoberto pela primeira vez pelo pesquisador holandês Conrad Temmink. E por isso, ele também é conhecido como Gato Temmink. A princípio, o pesquisador também achou que esse felino era parente dos nossos gatinhos domésticos. Mas, extensas pesquisas revelaram que ele possui uma família própria e é relacionado com outros felinos selvagens asiáticos. Os gatos dourados asiáticos, ou gatos bravos dourados da Ásia, costumam ter pouco mais de um metro de comprimento e são predadores de hábitos diurnos. Geralmente, esses animais caçam lebres e pássaros, mas eles não fogem de presas maiores, principalmente cervos e bodes. Esses felinos são bastante solitários, por mais que possuam hábitos de marcação de território muito parecidos com o do gato doméstico. Mas o fato de o gato dourado estar próximo de ficar ameaçado de extinção nos dá uma pista sobre o motivo dele ter sido encontrado pelo pai pescador e sua filha. Esses bichos costumam ser caçados pelos seres humanos por conta de sua pele. Não só isso, mas na ilha de Sumatra, é comum que o avanço da população humana sobre seu habitat natural faça com que os felinos caçem as criações de animais de fazendeiros, como galinhas e porcos. Portanto, muitos desses criadores de animais decidem caçar esses gatinhos por vingança, o que prejudica bastante esses animais. Por causa disso, podemos pensar que a mãe do gatinho que foi encontrado pelos pescadores provavelmente foi caçada por alguém da vila ou próximo da vila. Por se tratar de um vilarejo de pescadores, é possível que a mãe tenha tido um encontro azarado com os caçadores, fazendo com que o filhote ficasse órfão. Por sorte, ele foi encontrado pelos pescadores, que começaram a criá-lo como se fosse parte da família. Gratidão eterna A família de pescadores criou o gato que encontraram mesmo depois de ter descoberto que ele era um animal selvagem. Mas, em momento algum, ele foi levado para o cativeiro pela família, já que isso poderia ser perigoso para as pessoas e poderia afetar negativamente o animal. Ele ficava em um lugar afastado na vila, mas todo dia a menina alimentava o gato, o que ela chamou de bigode dourado, com pelo menos um terço dos peixes que eles pegavam diariamente. Por muito tempo, a menina trilhava o mesmo caminho, mas um belo dia, o felino simplesmente desapareceu. Tanto a menina quanto o pai chegaram à conclusão de que agora ele era um gato saudável e estava pronto para viver de maneira independente. Mas isso não eliminava a preocupação que eles sentiam, Afinal, esse era um animal raro e era frequentemente caçado por causa de sua pele. Será que ele teria o mesmo fim que a sua mãe? A partir de agora, era impossível saber. A família acabou optando por esperar pelo melhor e acreditar que o felino que eles criaram estava bem. Apesar disso, a menina não poderia ter ficado feliz em perder seu amiguinho, ainda que ele estivesse bem e solto por aí. Depois desse momento, a família nunca mais teve sinal do animal que resgataram e, por isso, acreditaram que ele nunca mais iria retornar. A menina eventualmente aquietou seu coração e aceitou que nunca mais veria seu amigo novamente. Afinal, agora ele estaria feliz e vivendo uma vida livre, como ele sempre deveria ter vivido. Um dia, a menina acompanhou a sua mãe, que era uma curandeira, na busca por ervas na beira de um rio. Essas ervas iriam servir para fazer remédios e esse seria um caminho que, provavelmente, a menina iria trilhar no futuro, seguindo os passos de sua mãe. Mas aconteceu algo que nenhuma das duas esperava durante essa atividade familiar. A menina não havia reparado, mas um crocodilo estava esperando o momento certo de atacá-la. Quando a menina pisou no rio para brincar, de jogar pedras, o crocodilo a atacou, mordendo sua perna e a ferindo seriamente, e a impedindo de se mexer e sair da mordida do animal. A mãe da menina começou a gritar desesperada e a tentar fazer com que o crocodilo largasse sua filha, mas nada do que ela estava fazendo chamava a atenção do animal, nem a ajuda aparecia. De repente, um felino dourado pulou da mata e avançou no crocodilo, acertando seu olho. O crocodilo, assustado, largou a menina e se afastou um pouco. Foi nesse momento que todos conseguiram reunir forças para ficar longe do rio, e, eventualmente, o crocodilo foi embora, deixando a menina com a perna machucada, mas viva. Quando a menina teve tempo de se recuperar do susto, foi que ela percebeu o animal que havia salvado era ninguém menos que seu antigo amigo, o bigode dourado que ela havia alimentado por muito tempo na floresta. Ela ficou muito feliz naquele dia, não só por ter sua vida salva, mas também porque finalmente reviu seu amigo e percebeu que ele estava saudável e bem, se certificando de que o melhor havia acontecido com ele e acabando com sua preocupação de antes. Os dois se reencontraram e se despediram uma última vez, antes do bigode dourado retornar para a mata. O animal selvagem finalmente mostrou sua gratidão para a menina e arriscou sua própria vida para salvá-la. Um tipo de felino que é caçado, na maioria das vezes, por homens gananciosos, que vendem sua pele, foi capaz de se arriscar por uma humana de bom coração. Essa história, acima de tudo, serve para mostrar que tudo aquilo que fizemos de bom, seja com outras pessoas ou mesmo com outros animais, sempre volta para nós. Por isso é importante sempre praticarmos o bem. E aí, você acha que aguentaria 5 minutos de porrada com um crocodilo? Ou precisaria de um gatinho para te salvar? Diz pra gente aqui nos comentários. Bom, os crocodilos podem ser animais muito perigosos, mas às vezes, eles se metem com os bichos errados e podem se dar muito mal. Quer saber de outros casos de crocodilos que se deram mal? É só clicar nesta recomendação. É só clicar nesta recomendação. Não é bom. Não é bom.